A Amazônia significa para nós que nascemos aqui um outro mundo. As pessoas precisam conhecer melhor a nossa região, a nossa cultura, a nossa forma de viver e a nossa forma de construir também. Então por isso que é importante que as pessoas entendam o que é essa Amazônia, que é a melhor área de se viver no mundo, desde que você a conheça e a respeite.